Na sessão ordinária de quinta-feira, 20 de outubro, os vereadores analisaram uma pauta contendo 14 matérias, sendo que dois requerimentos de sessão solene foram votados em bloco e dez projetos de decreto legislativo para concessão de honrarias também teve votação em bloco. Tanto os requerimentos como os projetos de decreto que foram votados em bloco foram aprovados pelos parlamentares. Após essas votações, entrou em pauta o requerimento em regime de urgência simples do vereador Cássio Coelho, do Patriota, para entrega de título de cidadão cuiabano, que foi aprovado com 22 votos favoráveis. A última pauta do dia foi sobre o projeto de lei que dispõe sobre a criação do serviço público de loteria em Cuiabá. O projeto foi aprovado pelos vereadores com 16 votos favoráveis e a emenda aditiva ao projeto proposta pelo vereador Sargento Vidal teve parecer pela rejeição da CCJ e os parlamentares seguiram o parecer.